Foi adiada mais uma vez a votação prevista para hoje no Congresso Nacional sobre a manutenção dos vetos presidenciais em matérias que aumentam os gastos públicos. Entre os vetos, dois têm grande impacto no orçamento, o reajuste salarial dos servidores do Judiciário em até 78% e a vinculação do reajuste do salário mínimo aos benefícios de aposentados e pensionistas. Apenas esses dois vetos representam mais de 47 bilhões de reais aos cofres públicos pelos próximos quatro anos.